O maior festival de forró e piseiro do mundo chega em vitória pela primeira vez Sábado, dia 25 de março, no estádio Kleber Andrade Preparam-se para um evento imperdível com os gigantes Joel Gomes Mari Fernandes Ele não me ama, mas eu gosto assim Vitor Fernandes Natan Garanta seu ingresso no Brasil Ticket Vixe é gostoso Vixe é quente Vixe é pra dançar Vixe Vitória É uma realização da Tapajós Produções Tupi Ventos Vibe Marques Nelinho Miranda Entreter E Léo